Voltando então com nossa conversa de mulher no espaço feminino, a proposta hoje é pensar sobre o romantismo. Será que atitudes românticas saíram de moda? A gente está pensando aqui que não, né? Não, de jeito nenhum. Que não. Então, quem diz assim, ah, eu sou assim e pronto, não tem jeito, eu fui criado assim, já era. Ou seja, é melhor eu rasgar a Bíblia porque a nova criatura não tem possibilidade alguma de existir na minha história. Porque quem diz isso, né? Que não vai mudar porque nasceu assim, foi criado assim, vai viver assim, então não tem contato com a nova criação, é isso? Eu me lembro uma vez que eu queria fazer algo diferente, né? E eu não tinha dinheiro para fazer nada naquele dia, mas eu tinha coisas minhas, né? Então eu peguei aquela camisola linda, botei um salto alto, fiz uma maquiagem enorme, botei aqueles cabelos todos no Brasil, saí do banheiro, quando eu entrei no quarto, meu banheiro falou assim, amor, que isso, gente? Mas a gente ria tanto. Aquela noite foi tão divertida porque aquilo ali, eu não esperava que eu fosse fazer aquela palhaçada toda, mas você pode criar coisas simples com aquilo que você tem. Vai gerar um momento de gargalhada, vai, mas aquilo vai ficar marcado para a vida toda, entendeu? Na sua vida, na vida do seu marido. Perfeito, a gente precisa, sabe o quê? Rir mais. Isso. Se soltar mais, sabe? A gente está muito contido, muito travado, muito rígido, muito, sabe? É que vão pensar de mim. Isso, a gente precisa ser mais quebrantado, sabe? Porque o coração quebrantado é um coração maleável. Eu já disse aqui, não tem nada mais inteiro do que um coração quebrantado, porque o coração quebrantado dá para trabalhar, não é um coração melindrado. É diferente. É diferente. É um coração quebrantado. A gente precisa rever algumas coisas e se soltar mais. Você é mais livre, né? A gente, às vezes, tem que engessar. É, um casal que não ri, tá arrancudo, só fala de problema, não fala de alegria. E às vezes é aquela pessoa que você, a pessoa que você dorme, que você mais tem intimidade, é que você fica com medo. Se eu fizer isso, será que ele vai achar bom? Aí não fica espontâneo, porque não conhece nem a pessoa. Às vezes, amiga, faz algo diferente. Vamos num boliche? Boliche? Vamos num boliche? Vamos passar no cartão? Vamos num cartão? Não pentei bola, é batido. Sabe, vai ter coisas inusitadas, diferentes, né? Acho que isso dá um one-up na relação. Mas eu acho que uma coisa que é bem ruim é quando você deixa de ser você mesmo. Entendeu? Eu acho que o mais bacana numa relação é você ser você mesmo, com a sua autenticidade. O tempo pode vir com circunstâncias pra te embrutecer, mas não deixa. É um exercício. E às vezes você diz assim, não, se eu fizer isso, se eu for espontânea desse jeito, eu não vou ser eu mesma. Muita calma nessa hora. Porque muitas vezes existe uma espontaneidade dentro de você que você não acessa. Isso aí. Nossa, que forte. Legal. Existe um bom humor dentro de você que você não acessa. Existe uma leveza dentro de você que você não acessa. Você se recusa a acessar. Não se permite acessar. E aí pensa que você não está sendo você mesmo. Não é isso. É porque você não está se permitindo descobrir coisas e potenciais que você tem. Essa coisa pra chegar lá, vou inventar uma coisa que, ah, vou estar sendo ridícula. Não. Eu vou estar explorando um potencial que eu desconheço. Ai, que lindo. Perfeito. Dentro de mim existem muitas capacidades. E com isso você vai surpreender o outro, né? O marido vai amar. Mesmo que seja gargatada. E com essa das... Você fica dizendo, não sei fazer, não sei fazer, não sei fazer, não sei fazer. Enquanto você fica se enrijecendo com esse vocabulário, muda essa versão de você mesma. Peraí, eu posso. Por que não? Isso. Por que não? Por que não? Eu vou explorar, vou cavar mesmo. Vale a pena sair dessa zona de conforto, né? Vou mergulhar aqui e descobrir o potencial que eu posso. Peraí. E às vezes o nosso cônjuge, ele também dá umas dicas pra gente. Às vezes o moço fica bonita nessa roupa. Ai, eu gosto do seu cabelo. Você gosta desse cabelo assim? Ai, e tal. Ele dá umas dicas pra gente também, que a gente tem que estar também antenada. Aí você diz assim, ah, se eu fizer isso que você quer, vou estar me mudando, vou estar me... Não, 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 não vê por essa versão, não vê por essa... Não entra nessa. Procura expandir tua mente, peraí. Ah, não vai ser espontânea, hipocrisia, não é. Não é, porque, peraí, deixa eu pensar aqui que também existe um lado meu que eu tô desconhecendo, que eu posso explorar. Exatamente. Eu vi um casal falando assim pra mim que, ah, pastora, ele não fala que me ama, não diz nada pra mim. Aí ele falou mesmo na cara dela, ah, não posso estar dando muito ibope pra ela, não, que depois ela fica se sentindo. Olha, ele falou. Falou. Ah, ela fica se sentindo, não vou dar ibope, não. Quer dizer, é sair dessa zona de conforto. Quem é que diz que tá dando ibope? Não deu o que vai fazer. É uma coisa que nunca é demais. Uma vez eu ouvi uma história de um casal que eles estavam na cama, indo dormir, aí começaram a falar dos problemas, o fulano na igreja tem esse problema, né? Aí a esposa, pois é, e o Beltrano também tem esse, e o filho também tem esse, e o outro também tem... Aí o marido olhou pra esposa e falou assim, fulana, tem muita gente na nossa cama. Uau, tremendo. Vamos colocar todo mundo pra correr, porque essa cama aqui é só nossa. Aí ela começou, então tá, ela entrou na onda dele, foi uma brincadeira que os dois desenvolveram. E aí ela começou, fulano, sai já da nossa cama, Beltrano, sai... Aí ele dizia, fulano, sai já da nossa cama, vai dormir na sua. Beltrano... Até que todo mundo que tinha ocupado a mente deles e as preocupações deles saíram da cama. Ele dizia, senhor, cada um no seu lugar, o senhor cuidando de todos. Amém. Vamos dormir. Amém. Muito lindo. Muito lindo. E às vezes a gente tem que se descobrir, isso é uma atitude romântica. E devemos incentivar as atitudes românticas, né? Sempre. Sim. Amiga, logo quando eu casei, um mês depois de casada, e o meu esposo, eu viajei, fiquei um mês fora. Amiga, meu esposo consentiu, foi uma viagem que Deus abençoou, tal. Quando eu voltei, amiga, Alexandre tava magrinho, dá dó. Ele já é magrinho. Não, não, amiga, mas eu não tenho noção. Tava magrinho de dar dó. Quando eu li meu bichinho vindo, sabe, assim, na cara da minha mãe. Gente, as mulheres, você é importante pro seu marido, você tem que saber disso. Ele precisa de você, você, um precisa do outro, a gente precisa um do outro. Olha, você me deu um abraço, que eu nunca me esqueci daquele abraço. Uau. Tá na minha memória, assim, o abraço que ele me deu. Então, tem coisas que você não precisa nem falar muito, entendeu? Então, assim, você é importante pra tua casa, você é importante pro teu marido. Você vai valorizar ele, ele precisa de você, você precisa dele, um precisa do outro. E se for dando ibope, tá dando ibope pra pessoa certa. É isso aí. É isso aí. E, sabe, se você, se ele for bruto e você ficar embrutecida, não vai melhorar as coisas. Não vai, não. Se ele estiver em dificuldade e você também se colocar como difícil, não vai ajudar as coisas. Sabe, tem marido que aprende a amar porque a mulher ama. Verdade. Tem marido que aprende a perdoar porque a mulher perdoa. Ele não sabe perdoar, não sabe nem por onde começar. Ele aprende com ela. É lindo isso. E porque nós somos mulheres da palavra, nós vamos começar com a pastora Gisela, com o versículo. Vamos começar com o Cantares. Põe-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço. Pois o amor é tão forte quanto a morte. Cântico dos Cânticos, 8, versículo 6. A gente podia aprender a falar desse jeito, né? Uau. Uau. Tem um que em Cantares, né? Que é o Senhor Jesus falando pra gente. Você é toda linda. Você é uma delícia. Você é uma delícia. Isso é uma delícia. Isso é uma delícia. Isso é uma delícia. Isso é uma delícia. Muito bem. Agora, a pastora Márcia. Isso. Vamos lá. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Aleluia. Eclesiastes 3,14. Deus é tão perfeito que tudo que Ele faz dura eternamente. Aleluia. Agora, é Neide Peris. Deus está lá em Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. O amor, elo perfeito. É lindo. A gente precisa pregar mais sobre o amor. Perfeito, amiga. Cantar mais sobre o amor. O amor de Deus. E agora, Joyce Bernardo. Vamos lá, amiga. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lhe também vós. Porque este é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Então, você quer abraçar mais? Você quer mais abraço? Abraço. Você quer beijo? Beijo. Beijo mais. Você quer carinho? Carinho também. Você quer elogio? Elogio mais. Verdade, isso é lindo. Aí fica pensando que eu vou elogiar, vai ficar grande. Vai ficar grande? Nada. Vai ficar grande é o amor. É isso aí. Muito bem, nós vamos para o intervalo. Nesse... Nessa vibe. Nessa vibe. Pastora Márcia. Né? Vamos lá. Volta com essa conversa de mulher tão bom, último bloco. Agora, eu queria... Estava falando com as meninas aqui no intervalo, eu queria pensar isso com você. Porque, assim, muitas vezes, toda e qualquer ação nossa, atitude nossa, ela fica numa ênfase tão grande, coloca uma ênfase tão grande na resposta do outro. Então, aí a gente projeta, assim, cria uma expectativa na resposta do outro. Uma expectativa que não é uma... É, porque existe uma expectativa ideal e uma expectativa real. E você coloca uma expectativa, assim, muito idealista, no sentido de que o outro tem que ser perfeito. E eu acho que a gente precisa mudar isso, revisar isso. Assim, eu vou fazer porque eu amo, ponto. Perfeito. Porque eu amo, ponto. Sim, sim, sim. Sabe? E porque o amor de Jesus está no meu coração, Romanos 5, 5. Ele derramou do seu amor no nosso coração, ponto. Aí, o demais vai ser acrescentado, o Senhor Jesus Cristo vai trabalhar, vai fazer. É que a gente fica muito assim, eu vou fazer uma atitude romântica, vou esperar o que que é que tem de retorno para eu dar continuidade a isso. Ou então, ah, ele tem que fazer primeiro, se ele não fizer, eu não vou fazer. E às vezes ele nem sabe o que você quer que faça, porque a voz do coração, ninguém ouve. E a gente tem que põe aquela, vamos dizer assim, como se fosse algo para ser atingido. O outro tem que descobrir o que está no meu coração, ele tem que saber o que eu gosto. Tem que ter espelho de vinho. É, a telepatia. A espelho de vinho não pertence. O homem não tem telepatia, se você saber o que ela quer, se a gente não verbalizar... Tem até uma bola ali, né? É, uma bola de cristal. Sabe uma coisa que eu acho que é romotivo, que não pode faltar? É, é muito papo. Ih, legal. Ih, de Deus isso. Discutir a relação, DR. É, tem que ter DR, sempre. Sabe o que meu pai fala? Quando a comunicação é pouca, o atrito é muito. Quando a comunicação é muita, o atrito... E é mesmo, se a comunicação está muito baixa, muito pequena... Às vezes, enquanto tem uns... E agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Oh, Deus. Gente, agora, assim... Às vezes, quem quer falar, falar só o que não tem que falar. Pois é, tenta promover aí um diálogo, assim, diferente. Às vezes, fica conversando aquelas mesmas coisas... Você fez isso, você fez aquilo. Aí, sabe, dá uma relaxada, conversa sobre outras coisas. Olha o avião. Sabe? É, procura outros assuntos para conversar. Sem ser problema, sem ser vida dos outros. Espaço feminino, terapêutico. Deus é bom demais. Ó, felicidade para você que está fazendo aniversário hoje. Para você, o versículo que está no vídeo. Que a sua felicidade esteja onde, gente? No Senhor. E Ele lhe dará o que deseja o seu coração. Olha o sol do versículo 4, na versão do linguagem de hoje. Agora eu fiquei espaçosa, eu. Esse enquadramento do super Mateus. Gente, Mateus, gostei desse enquadramento. Muito lindo, Matheus. Tá aí, muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Neide Pires ali. Joyce, bem desenhada. Quer dizer, tudo bom, tudo lindo. Ó, a gente vai encerrar, sim, o programa. E, dizendo a você o seguinte. Continua, não pare de crer no Senhor Jesus. Amém. Avança, porque a vitória é tua. Não para agora, que já está perto. E não esquece de ir para a igreja. Dargão da massa. Eu não peço da voivó. Tchau. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim